Que agora o Moacir Pereira, pra gente encerrar bem com o pé direito essa sexta-feira, né? Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde a todos do Balanço Geral em Santa Catarina. A semana está terminando com basicamente duas tendências no cenário político. A formação, a possibilidade de formação de uma ampla chapa ao governo do Estado e a crescente expectativa sobre a renúncia de prefeitos dos principais municípios de Santa Catarina. O tucano Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma, e o PCDista João Rodrigues, prefeito de Chapecó, estarão reunidos hoje à tarde no oeste de Santa Catarina exatamente para examinar a concretização de uma grande coligação. Rodrigues já tem o apoio do presidente do Diretório Estadual do PSD, deputado Milton Alves, para liderar esta chapa. E também conta com o aval do ex-governador Raimundo Colombo, que abdicou de sua candidatura em benefício de João Rodrigues. A decisão do empresário Luciano Hang de adiar, de transferir o anúncio de sua filiação partidária aqui em Santa Catarina também pode ter uma relação direta com a formação desse projeto de coligação. O dono da van poderá se filiar ao PP progressista, integrando aí esta aliança de João Rodrigues com Clésio Salvaro. A reunião entre Rodrigues e Salvaro, inclusive, poderá ter a presença, a participação virtual de Luciano Hang, que se encontra neste momento em viagem na Europa. Assim, aumentam ainda as expectativas sobre, nesses próximos oito dias principalmente, sobre prefeitos que vão efetivamente renunciar. Ontem houve a confirmação de Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul. Ele vai deixar o cargo, vai renunciar oficialmente no dia 2 de abril e tremite o cargo às três da tarde em Jaraguá ao vice-prefeito Jair Frazner. Na medida em que o tempo vai passando, Lunelli procura articular apoios e consolidar essa sua candidatura ao governo pelo MDB. Se o MDB for formar mesmo com Antídio Lunelli, como garante o presidente do partido, Celso Maldane, e de outras lideranças, fica a mão na situação a bancada estadual do partido e o próprio governador do Estado. Carlos Moisés está correndo risco de isolamento político no processo eleitoral de 2022 aqui em Santa Catarina. Polito e telespectadores do Balanço Geral, outro assunto, outro fato relevante neste final de semana está relacionado aí com aumento de impostos no Estado. O ICMS principalmente, a Cates, Associação Catarinense de Submercados, emitiu uma nota oficial hoje com advertência a toda a população sobre o aumento do ICMS sobre o leite para 17%. E outros produtos da cesta básica também poderão aumentar a partir do dia 1º de abril com novas alíquotas, segundo essa nota da Cates. O ICMS passaria de 7% para 12% com reflexos diretos na inflação e principalmente no bolso dos contribuintes. E contribuintes de baixa renda porque são produtos da cesta básica, segundo o ICMS. A votação dos vetos do governador Carlos Moisés sobre projeto aprovado na Assembleia Legislativa visando a redução de alíquota do ICMS vai ser no próximo dia 29 de março, terça-feira. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Milton Albus, do PSD, voltou a criticar o que chama de voracidade tributária do governo estadual e alega que o governador e a Secretaria da Fazenda continuam reagindo à hipótese de revisão tributária e resolução de alíquotas como deseja a Assembleia Legislativa porque são os maiores beneficiários com o aumento da arrecadação estadual. Uma boa tarde a todos, um abraço folhito, excelente final de semana e até segunda-feira.